Deixai passar Deixai passar Deixai passar Deixai passar Eu venho de lá tão longe, eu venho de lá tão longe Venho sempre à beira-mar, venho sempre à beira-mar Trago aqui estas coivinhas, trago aqui estas coivinhas Para amanhã o seu jantar, para amanhã o seu jantar Deixai passar esta nossa brincadeira Que a gente vamos bailar o bailinho da madeira Deixai passar esta nossa brincadeira Que a gente vamos bailar o bailinho da madeira Linda que a chope a trigueira, da cor do pão do centeio Linda que a chope a trigueira, da cor do pão do centeio Eu quero-te a vida inteira, mas o teu amor receio Eu quero-te a vida inteira, mas o teu amor receio Linda que a chope a trigueira, da cor do pão do centeio Linda que a chope a trigueira, da cor do pão do centeio Pó-pó-pó-pó-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri Flores como esta não há mais A primavera vai e volta sempre E a mocidade não volta mais A primavera vai e volta sempre E a mocidade não volta mais Ai bordo rica filha, bordo a bordo Ai bordo rica filha, bordo bem Em casa rica filha, tudo bordo E bordo o pai, bordo a filha e bordo a mãe E eu também Ai bordo rica filha, bordo a bordo Ai bordo rica filha, bordo bem Em casa rica filha, tudo bordo E bordo o pai, bordo a filha e bordo a mãe E eu também Encontrei a primavera Ali embaixo no jardim Ai como vai, ai como vai a primavera Ai vai assim, assim, assim Ai como vai, ai como vai a primavera Ai vai assim, assim, assim Ai bordo rica filha, bordo a bordo Ai bordo rica filha, bordo a bordo bem Enca